Nossa semana é tão corrida que a gente sempre esquece alguma coisa, mas tem uma que não dá pra esquecer de jeito nenhum. O anticoncepcional. Você pode até achar que por já ter esquecido outras vezes não vai acontecer nada, mas mesmo deixando de tomar um único dia, você pode engravidar. Foi por isso que eu procurei o meu ginecologista e descobri que existem maneiras simples e práticas de prevenir a gravidez e que tem tudo a ver com o meu estilo de vida. Você tá esperando o quê? Converse com o seu ginecologista. Você merece uma semana mais tranquila. Você merece uma semana mais tranquila.